Oi pessoal, tudo bem? Existe um grande épico indiano chamado Ramayna. Ali encontramos as histórias do príncipe Irama e outras personalidades. Peço que primeiramente você curta o vídeo, assine o canal e comente para que saibamos o que você está achando dessa história. O rei da Sharata aceitou daquela personalidade brilhante uma tigela com néctar. E quem quer que bebesse poderia ter filhos virtuosos. O rei pediu permissão ao seu iluminado guru, o sábio Vachista, e foi correndo para o palácio para encontrar suas esposas. Deu metade do kir pressada para a rainha mais velha chamada Cauchália. A metade restante foi dividida em duas partes, iguais. Uma foi dada para Sumitra e outra para Karkeye. Como Karkeye foi a última a receber o kir, aquele néctar, ela perdeu a paciência e falou algumas palavras duras para a da Sharata. Naquele exato momento, pela graça do Sr. Shiva, uma águia atacou a mão de Karkeye e roubou o kir pressada e voou em direção à montanha Amjam, onde uma Kimpurusha chamada Anjana. Kimpurusha é uma raça de macacos inteligentes que viveu no passado. Anjana estava meditando no Sr. Shiva para gerar um filho igual ou tão qualificado quanto o próprio Sr. Shiva. A águia colocou aquele pote fechado de néctar nas mãos abertas de Anjana, cujos olhos estavam fechados em meditação. Ela tomou o néctar pensando que era um presente do Sr. Shiva. Karkeye e Sumitra, sentindo a grande dor de Karkeye, compartilharam o seu kir com ela. Todas as três rainhas ficaram grávidas. E a felicidade do rei não tinha limites. Antes, nenhuma estava grávida. Mas agora, as três sainhas iriam deixar, deixar herdeiros dignos para continuar a linhagem real. O rei sentiu como se tivesse conseguido tudo na vida. Seu rosto estava mais iluminado do que o de costume. E ele agradeceu todos os semideuses do céu. Sobretudo, ele adorou o Deus do Sol, com grande devoção e dedicação. Agora, ele tinha certeza que a dinastia solar tinha recebido a bênção de Deus. O rei da Charata se prostou aos pés sagrados de seu reverenciado guru, o sábio vachista, e contou a ele as boas novas. O sábio aconselhou o rei que, durante o período de gravidez, deveria satisfazer todos os desejos das sainhas. Da Charata estava feliz e se esforçou muito pelas suas esposas, que lhe eram muito queridas. Bem como tentou seguir o conselho de seu guru. E aí O que é isso?